E pode ser suave também a convivência com o seu ex, pode ser suave também o seu divórcio, não é verdade? Boa tarde pra vocês, tudo bem? Tudo bem, doutora, tudo bom? Tudo jóia com vocês, sejam bem-vindos, viu? Obrigada. A gente vai começar conversando com o doutor Marcelo, que é advogado, a respeito do divórcio. Você já viu alguém se divorciar em paz, tranquilidade, sem briga nenhuma? Pra começar, isso existe, doutora? Existe o divórcio sem briga? Existe, existe, é muito comum, né? As pessoas, na verdade, quando elas mantêm um diálogo, a razoabilidade, quando pensam nos filhos, se existem filhos em comum, é muito comum, sim, que eles cheguem a um denominador comum, a um acordo e apresentem lá uma petição consensual, sem litígio, com todas as vantagens que existem nesse divórcio sem a briga, sem o litígio. O litígio é quando há alguma discussão, alguma discordância, algum ponto? É, existem algumas questões que devem ser resolvidas pelo casal pra que eles possam fazer um acordo e não ter litígio. Então, se eles têm filhos, a guarda dos filhos deverá ser disciplinada, a questão da convivência daquele que não estará todos os dias com os filhos, como isso vai se dar, a questão dos alimentos entre cônjuges e alimentos pros filhos e a partilha dos bens. O que é importante considerar é que eu não preciso necessariamente ter um acordo sobre todos esses pontos. O ideal é que se resolva tudo isso. Se um desses pontos, exceção feita à questão da guarda dos filhos, não for resolvida, aí eles podem fazer um acordo parcial, apresentar isso à homologação judicial e resolver, por exemplo, a partilha dos bens numa outra ocasião. E é bom a gente saber também que existe diferença entre separação, divórcio, disquite, cada um fala de um jeito, né? Muda ou é tudo a mesma coisa? É, na realidade, o disquite é a atual separação, apenas foi uma alteração na denominação do instituto. O que nós temos hoje é a separação que cessam os efeitos jurídicos do casamento, então, por exemplo, o dever de fidelidade, o dever de viver em comum no mesmo domicílio, mas o vínculo conjugal, ele fica latente, ele fica ali adormecido. Eles não podem casar novamente. Certo. E o mais importante, se eles entenderem que foi uma equivocada, foi equivocada a decisão pela separação, foi uma decisão prematura, eles podem restabelecer a sociedade conjugal, eles podem voltar. Caramba, tá. Isso não acontece no divórcio. O divórcio é a quebra do vínculo jurídico do casamento. E se eles decidirem por um restabelecimento, eles deverão casar novamente. Mas, gente, Erika, vou te colocar na conversa já. A Erika, além de escritora, ela também é tabeliã, já fez alguns divórcios junto com o Marcelo, né? E me fala uma coisa, esse negócio aí que ele falou agora, existe de você separar e depois casar com o mesmo? Ou com a mesma? É incrível, mas existe. Mas, gente, já viu isso, Dalita? Meu Deus, nunca vi. Lá no cartório, eu já vi, já aconteceu e eu brinco assim, nossa, mas que falta de criatividade. Como é, gente? Tanta gente na fila, né? Tanta gente, né? Vai casar de novo assim. Acontece, então? Acontece. E por quê? É mais comum do que a gente imagina. Gente, e daí realmente chega a ter esse divórcio, é isso? Divorcia mesmo, papel bonitinho. Tudo. E depois casa de novo, põe sobrenome, faz tudo de novo? Tudo, exatamente tudo. Ai, gente. Dalita, você encararia esse negócio? Não. Não, 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 não. Agora, ela também tá aqui pra falar do livro, deixa eu te mostrar esse livro aqui, que todo mundo tem um ex, eu adorei, muito bacana, ó, porque aqui nesse livro você não fala só de ex-marido ou ex-mulher, né? Não, tem ex-namorado, ex-paquera, ex-chefe, ex-amigo, é um ex mesmo, assim, é global. Ex-ex, ex-ex mesmo. E aí você diz como conviver com ele, é isso? Olha, na verdade, são histórias de relacionamentos que ou estão no fim, ou eles acabam tendo uma reviravolta e acontece o retorno. E textos também pra gente refletir sobre as causas dos finais. Então, o que que aconteceu, Mira? Quando eu já me divorciei e foi um divórcio amigável, né? Que legal. Só que não, mesmo sendo amigável, eu digo que dói muito e é muito difícil. E naquele momento eu queria tanto saber como que as pessoas passavam por isso, como é que elas viviam, eu queria entender como é que era um pouquinho, aí eu perguntava como é que foi o seu divórcio, sabe? Eu ficava querendo entender se eu tava sozinha naquela dor, naquela situação, mesmo sendo amigável. E aí, o meu sonho de ser escritora, com essa vontade de ajudar, de passar, falei, é isso que eu vou escrever. Caramba! Então, tem muitas histórias, assim, pras pessoas se verem mesmo e, de certa forma, poder ajudar nesse caso. E como foi o teu divórcio? Foi de boa? Foi de boa, foi muito tranquilo. E você tem contato com o seu marido? Como a gente não teve filhos em comum, e eu mudei de cidade, acabou que a gente não tem contato, mas assim, sempre foi muito tranquilo. A gente tomava café depois do divórcio, almoçava junto. Olha, foi muito tranquilo, assim. Porque os dois, acho que tavam num consenso de que tinha que ser desse jeito, né? Sim, mas eu digo, Miriam, não é porque tem um consenso que é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. É uma expectativa que é frustrada, sonhos que são, né, desconstruídos. Porque, eu acho que ninguém casa querendo separar, né? Porque na hora do casamento, quando eu fui ver hoje as principais dúvidas a respeito do divórcio, eu vi lá, assim, ó, muito relacionado a tempo. Quanto tempo demora pra sair o divórcio? Quanto tempo depois de casada eu tenho que me divorciar? Engraçado, na hora que a gente vai casar, a gente não pensa assim, né? A gente não pensa, ai, quanto tempo, né, eu vou casar, você vai demorar? Não vai? Não. Você quer casar, você fica ansioso pra que aquilo aconteça logo. E, Marcelo, qual é o principal problema? Onde os casais ali, chega ali, tá tudo bem. A hora que tocou naquele assunto, azeda. É pensão, é filho? Olha, na realidade, quando nós falamos no divórcio, depende muito se envolve sentimento ainda. Às vezes, pequenas coisas, detalhes insignificantes pra quem está de fora, representa algo muito grande e insuperável pra uma das partes. Mas, via de regra, as questões que mais levam os casais a ter uma desinteligência, uma desavença, envolve a questão dos filhos, o pensionamento dos filhos e, infelizmente, também a questão patrimonial. Porque a partilha dos bens é algo que chama atenção, provoca alguma desavença. O que eu costumo dizer assim, o custo-benefício de um divórcio, o divórcio é muito difícil pra todos aqueles que passam pelo divórcio. É considerado, inclusive, pelos especialistas, um luto. E você tem que decidir questões tão importantes nesse momento. Agora, é preciso pensar num primeiro plano, necessariamente, nos filhos. Preservá-los do litígio, preservar das desavenças, porque eles não têm nada a ver com essa desinlaça. Infelizmente, muita gente coloca as crianças como uma barganha nessa hora e não é legal, né, gente? Sem dúvida, não é legal. Gente, a gente tá falando também, hoje, além da transpiração, a respeito do divórcio, né? O divórcio é bem sério, porque na hora que você toma essa atitude de se divorciar, enfim, colocar fim aí no relacionamento, você pode ou não dar início a uma guerra, não é verdade? Doutor, tem um caso que você possa contar, assim, pra gente, do maior problema que você já teve em divórcio? Foi relacionado ao quê, assim? E aí se estende até quando? Não, existem inúmeros, né? E são casos muito tristes, porque a desavença dentro da família, como você disse, envolve filhos. O que mais choca é quando envolve realmente as crianças, né? Casos de alienação parental, situações em que o pai acaba ignorando completamente a existência dos filhos do leito anterior, quando assume um novo relacionamento. Tudo isso mexe muito, principalmente quando nós temos crianças envolvidas, né? E a justiça tá muito atenta a isso, pra tentar evitar esse tipo de coisa. Mas o mais importante é que as partes sejam muito bem orientadas, inclusive pra evitar o litígio, ou principalmente pra se evitar o litígio, né? E quando se tem um litígio, pode ser... isso aí pode se alongar por quanto tempo até? Ah, isso é imprevisível. Eu costumo dizer que uma das principais coisas que as partes devem, após os filhos, né? Mas que elas devem refletir muito, é que elas perdem anos preciosos da vida. Um divórcio pode se arrastar, dependendo da situação, até 10 anos. E o litígio também sai mais caro, né? Muito mais caro. Tem mais isso também, né? Existe um custo emocional muito maior, um custo financeiro muito maior, e sempre que possível evitar o litígio é a melhor solução. Muito bem. Tem perguntinha dos nossos telespectadores, pode pôr no ar, por gentileza. É a Simone Ferrari. Oi, Simone. Tudo bem? Ela é de Guapiaçu. Um beijo pra Guapiaçu. Ela manda, boa tarde. Em média, qual o valor total de um divórcio? Obrigada, Simone. E eu acho que, mais ou menos o que você disse, né? Varia muito. Depende demais se existem bens a serem partilhados, depende do número da pensão, porque o valor da pensão vai interferir na taxa judiciária. Tudo isso... uma questão que é muito importante, pode ser até colocado, é que existe a possibilidade, quando há consenso e não existam filhos incapazes ou nascituros, se a mulher não está grávida, que eles podem fazer essa separação, esse divórcio de forma extrajudicial, o que também desburocratizou demais, facilitou demais a vida das pessoas. E aí basta recorrer a um tabelião, que ele vai, inclusive, orientar o casal, mas o advogado é sempre presença indispensável. E você, como tabeliã, nesses casos aí, você já fez muitos, gira em torno de quanto? Só para o pessoal em casa ter uma ideia. Nós temos o caso. Gente, esse valor varia, tá? É um valor que ela está falando aproximado. Na verdade, a gente tem o divórcio sem bens, que aí é uma taxa fixa, em torno de 400 e poucos reais, isso é a taxa do cartório, tá? Porque aí você tem o advogado, que é uma outra história. Agora, quando tem bens, aí é uma outra tabela, essa tabela é conforme os bens, e como ele disse, também tem a relação à pensão alimentícia. Se tiver pensão, também é um outro valor. Mas se for um divórcio, assim, sem briga nenhuma, sem bens, tudo certinho, aí é em torno de uns 400 e poucos reais e é muito rápido também. Quanto mais fácil, melhor, né, gente? E agora vamos falar do ex? Porque aí você parou, virou ex. Virou ex, mas você também é ex, não se esqueça disso. Com certeza. E como é que a gente coloca na cabeça? Porque eu imagino, assim, que tudo acaba bem, quando não há uma traição, quando não há uma desavença, quando os dois chegam no consenso de que, ah, viramos amigos, não nos gostamos mais, né, doutora, como marido e mulher. Então, a gente vai separar, os dois querem. Agora, quando um trai o outro, fica aquele sentimentozinho de vingança, de decepção, de mágoa, né, que pode atrapalhar muito esse processo. Como que a gente faz pra que esse ex seja um bom ex? Como que a gente encara que, realmente, o relacionamento acabou, não importa pelo quê? Eu conto bastante histórias aqui no meu livro sobre divórcios, relacionamentos que terminam, e terminam realmente, que tem traições, vinganças, né? E, assim, na minha experiência, como eu já tive uma experiência de divórcio, eu sou casada novamente, e o meu atual também teve uma experiência, e nós vivemos hoje todo mundo com muito bem, eu até brinquei, a gente mora no mesmo condomínio, e isso se dá super bem. Eu acredito que, pra você, quando você passa por uma relação, assim, como as que eu descrevo no livro, de traição, de, realmente, um continuar gostando e o outro não gostar, é você relembrar que, não é que não deu certo, por um bom tempo deu certo. E o que que deu? O que que era? Lembrar essas qualidades que o outro tinha, essas histórias boas, pra conservar isso e não ver o outro como inimigo, né? Mesmo ele tendo pisado na bola, ou mesmo um tendo acabado o amor e o outro não, as pessoas têm o direito, né? De viver as suas próprias vidas e recomeçar. Então, eu acho que é fundamental a gente se pôr no lugar do outro e tratar com respeito. Exatamente, isso é fundamental mesmo, gente. Tem mais gente aí mandando WhatsApp pra gente, ó lá. Vamos dar uma olhada agora. É a Nilce Ligorino. Nilce, ela é de Adamantina. Um beijo pra você, viu? Ela dizia assim, ó, casei duas vezes com a mesma pessoa, mas infelizmente não deu certo nenhuma das vezes, porque era com a mesma pessoa, Nilce. Brincadeira, viu? Que pena, né? Que não deu certo, mas ela fez aí duas tentativas com o mesmo marido, né? Então, realmente, acho que foi isso. A gente relembra ver os lados bons e fala, não, vamos apostar nessas boas qualidades e aí acaba, né? É, cuidado que pode ser a terceira vez aí, né? Não, 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 não. Amarra, Nilce. Amarra, mãe, a amiga da Nilce. Amarra, ela não deixa ela casar, não. Cuidado. Doutor, quem é que decide a guarda dos filhos e quem é que decide a pensão alimentícia? Na realidade, o casal, quando eles estão de acordo, né? Os casais, eles podem disciplinar a questão do pagamento da pensão, até como eles pagarão, como a pensão será composta. Se não há esse consenso, necessariamente um juiz decidirá isso, com base nas possibilidades daquele que paga e analisando as necessidades das crianças. Ele vai ter uma cifra que ele vai fixar, uma média mensal, lembrando que hoje o dever de sustentar os filhos é dos pais, né? Existia uma questão cultural em que o pai se apresentava sempre como grande provedor. Essas questões foram sendo alteradas para reconhecer que cada um paga nos limites da sua possibilidade. Certo, então vamos supor que nesse casamento a mulher não tenha um emprego, ela trabalha em casa e o homem, enquanto casados, trabalhava fora. Quando separa, aí realmente, né? Ela tem saldo zero, né? Ela vai receber, ela vai ter que se virar também, porque o que ele vai pagar vai ser para a criança. É, tem uma questão que é importante, é que cada vez mais a pensão entre cônjuge será excepcional, porque é importante deixar claro que o cônjuge também tem direito aos alimentos quando ele não pode prover a própria subsistência com o seu trabalho. Nessas hipóteses, principalmente de mulheres, que é o mais comum, que permanece uma vida toda ao lado do marido, no final da vida ocorre o divórcio, ela também terá direito a um pensionamento. Certo. É uma situação excepcional, mas que lhe garanta uma subsistência digna e as crianças, aí sim, até a maioridade, eles têm direito ao recebendo a pensão sempre. No caso daquela que não trabalhou, o pai vai continuar fazendo aquilo que sempre fez, vai prover o sustento da família. Perfeito. Vocês tiveram alguma coisa, vocês não tiveram filhos, né? Mas em relação a bens, em relação a como fazer esse divórcio, vocês também fizeram uma boa? Olha, foi muito tranquilo, inclusive foi extrajudicial o nosso divórcio, a gente assinou e saiu pra almoçar. Foi? Vamos comemorar esse negócio, deu certo. Não, já que deu certo, vamos. No caso, a ser estudado, né? No caso, a ser estudado, é, dá uma olhada lá, direito, acho que tá coagindo a ela. Porque é uma situação importante, só pra registrar, e ela falou bem, a gente associa muito o divórcio a uma traição, a uma violação do dever matrimonial. Mas às vezes existe uma situação de desencontro do casal, ainda que temporária, como essa moça que acabou se casando com o ex-cônjuge, né? E tem vários casos que deram certo da reconciliação, eles voltaram. Mas existe um componente que eu penso que é decisivo, que é a questão do sentimento, né? Quando um deles, ou até os dois, eles mantêm ainda o sentimento um pelo outro, isso dificulta demais chegar a um consenso, porque a gente não tem a clareza da situação. E aí é importante procurar um bom profissional, pra que eles recebam uma orientação, às vezes até uma terapia, pode ajudar. É, isso que eu ia falar agora, principalmente um psicólogo antes, né? Pra que conduza, e eu volto a insistir, o fim de um relacionamento, principalmente um relacionamento longo, ele é equiparado pelos estudiosos a um luto. Sim, sim. Ao falecimento de uma pessoa. É, é uma mudança muito grande de vida, né? O luto é engraçado, porque o luto, eu costumo dizer o seguinte, o luto, aquilo que você perde, não vai ser de mais ninguém. Mas o ex vai ser de alguém, é isso que dói, né? Aí, aí. Isso é terrível, né? E quando o ex é ex, a gente não quer nem olhar pra cara do ex, aí o ex aparece com uma mulherão. Aí você fala, mas olha... O duro não é quando aparece com mulherão, aparece com um gatão, não é um gato. Aí também tá muito bom. Nós temos que estar preparados. Pra tudo, vem o que vier. Vem o que vier. Deve doer demais, né? Deve dar aquela doidinha, né? Você fala, ai meu Deus do céu, olha lá, é mais bonita que eu. É mais bonito que eu. Era isso que ele queria. Aí vem o nosso ego. Aí vem o ego. Aí vem a mistureira danada, né? O lado bom, né? Eita, a suadeira danada, né? Suadeira danada. Exatamente. Não tem jeito, não tem jeito. Tem mais perguntinha, vamos colocar no ar aí, por favor. É a Cíntia de Arassatuba. Oi, Cíntia. Já me divorciei e o complicado é quando se tem filhos. Não é nada fácil. Hoje casamos de novo e estamos super bem, graças a Deus. Beijo pra você, Mira. Bom, eu acho que ela casou, mas não foi com ex, né? Não. Ela casou de novo com outra pessoa, né, Cíntia? Hoje tá tudo bem. É verdade, o que a Cíntia tá falando aí é muito verdade. Eu também já sou separada, então a gente sabe que quando tem criança no meio, as coisas são mais complicadas, né? Por mais que o divórcio seja numa boa, a cabecinha da criança, às vezes, eles são mais espertos que a gente, né? Mas às vezes a gente tem que tomar esse cuidado aí pra como é que vai proceder, quem vai sair de casa e tudo mais. Aquele negócio de abandono do lar que a gente vê em novela, é verdade isso, doutora? Abandonou o lar, tá perdido? Não, essas coisas foram muito objetivadas pela justiça. O que eu quero dizer com isso? Antigamente a justiça ficava procurando um motivo pelos quais os casais se separam. Então, ah, eu tô me separando, procurava saber o porquê da separação. O poder judiciário hoje se afastou disso. Se você não quiser mais permanecer casado, é o que basta. O que pode acontecer em relação aos deveres do casamento, então abandono do lar, ou então a questão da fidelidade, da lealdade, é você ter alguma consequência secundária, mas que é tão pequena que o próprio judiciário tem dito, olha, vocês não querem mais estar casados? É uma forma até de respeitar as pessoas. Então ele simplesmente decreta o divórcio, permite que reinicie a vida, né? De uma forma menos traumática, menos tumultuada. Exatamente, né? E olha, exatamente o que a Maria acabou de perguntar pra gente aqui. A Maria é de Palmares Paulista. Um beijo, Maria. Olá, quando você se separa, quem tem que sair de casa? O homem ou a mulher? Existe isso? Porque fica também os dois dentro de casa. Ninguém quer sair da casa porque vai perder a casa. Não, se eu sair, ela vai ficar com a casa. Mas daí não sai. E fica ali cinco anos com aquela vida, né? Sem se dar bem dentro de casa. Existe uma situação muito importante que, primeiro, um fato social. Existem casais que se eles se separarem, nenhum dos dois tem pra onde ir. Agora, nessas situações não existe mais a preferência por um ou outro. A questão é algo que seja razoável de você olhar quem vai se adaptar melhor fora de casa. Não perde a casa. Depende. O abandono do lar tem um dispositivo no Código Civil. Se você fizer o abandono completo, não é o fato só de sair de casa. Certo. Mas se você simplesmente vira as costas, não contribui com mais nada, não vai embora e some. Existe uma possibilidade de se pedir o abandono, o uso capião familiar, que eles dizem, né? Após dois anos. Mas é incomum. O que pode provocar, e o juiz está atento a isso, é naturalmente, aquele que permanece com a guarda dos filhos, evidente que ele tem uma preferência em permanecer no lar, porque o outro que não tem essa guarda, ele vai ter uma facilidade de se recolocar, de achar um lugarzinho pra ele, né? Certo, perfeito. É uma questão de bom senso, mas não há preferência entre homem ou mulher. Você vê, gente, que tudo que a gente conversou aqui, a maioria das coisas é o diálogo que vai solucionar, né? E a última perguntinha que eu quero fazer, porque às vezes o pessoal em casa está querendo se divorciar, está numa situação ruim, mas não tem grana. Esse advogado, ele pode ser um advogado só pro casal, doutor? Pra se fazer uma economia também? Pode ser um advogado só, e mais, se eles não têm recursos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo oferece um advogado pra assistirmos gratuitamente. Então, vai lá, o que importa é ser feliz, gente, é ser feliz e deixar o outro ser feliz também, porque ex-bom é ex-feliz, não é ex-morto. Perfeito. É ex-feliz, ele é feliz, você é feliz e tá tudo bem, né? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada pelas informações, doutor. Linda, obrigada. Deixa eu mostrar seu livro mais uma vez, ó, vou postar depois lá no meu Insta, entra lá, arroba Mirafinizola, pra você ver o livro direitinho, pra você ler aí, ok? E não é só ex-mulher, não, aqui tem ex-patrão, ex-amigo, ex-tudo, viu? Muito legal, parabéns, Erika. Obrigada, valeu.